O Palmeiras teve data FIFA, depois teve jogo contra o Fortaleza, que precisava ganhar em casa, não venceu. Aí teve nove dias de folga, jogo hoje de novo, de novo perdeu para o Corinthians aqui na Arena Itaquera. Abel, quando, de novo? Não, não ganhou e perdeu hoje de novo, né? O Palmeiras está tendo muita folga, o Palmeiras jogava melhor quando jogava quarta e domingo. É muita folga e pouco futebol. O que você representa isso? Está errado no que está a dizer, completamente errado, é tentar influenciar. Você viu o jogo que eu vi hoje? Eu vi o resultado. Ah, ok, então o resultado é 2-0 para o Corinthians. Avante palestra, nesta terça-feira vamos estar reagindo a isso, comentar isso falando do nosso verdão, família Palmeiras. Estamos vindo de uma derrota pesada para o Corinthians por 2-0 em Itaquera ontem. Não conseguimos fazer um bom jogo. Primeiro tempo tivemos oportunidades, sabemos disso, né? O Felipe Anderson perdeu uma cabeçada de cara a cara com o goleiro. Tivemos oportunidades, tivemos bola, controle de bola, controle de jogo, posse de bola, mas não fomos eficientes. O Corinthians foi lá nos contra-ataques, jogando aí, se defendendo o tempo todo, foi lá e fez o gol. O futebol é bola na rede e o Corinthians foi eficiente e conseguiu a vitória. O Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, que ainda joga hoje contra o Vasco da Gama. Vamos aí torcer para o Vascão conseguir segurar o Botafogo para nos ajudar para que não fique aí 6 pontos de diferença do Verdão. Estamos a 3 pontos, mas o Botafogo joga hoje. Bora ligar o secador aí e acompanhar os comentaristas falando do Verdão no jogo de ontem contra o Corinthians. Beleza, família? Deixa seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Nesse período, desde que ele foi eliminado da Libertadores, ele vinha com uma sequência maravilhosa. Goleadas em cima de goleadas e a gente estava exaltando os caras aqui. Desde quando teve concentração e foco só no Campeonato Brasileiro, ele... Ele vinha muito bem. Eu não estou falando só de vitórias e derrotas, estou falando do que se espera do Felipe Anderson, o que ele está trazendo. Isso que eu estou perguntando. Então, mas ele está dentro do contexto do time. Quando o time estava ganhando, estava fazendo goleada, ele estava sendo elogiado também. Mas muito no geral, né? No geral, mas ele não é o jogador... O protagonista do Palmeiras é o Estevão. E ontem, inclusive, o Abel estava pedindo dar a bola no Estevão, dar a bola no Estevão. Ele joga do outro lado. Então, vão sobrar menos bolas para ele, ele vai ter menos oportunidades de fazer... Ele não é o jogador do um contra um. Não, ele é mais um armador, ele é um jogador que tem boa finalização, um bom passe. Mas ele não é a estrela de pegar a bola e sair driblando. Não é. Esse cara é o Estevão. Eu penso diferente de você, Eugênio. Eu acho que o Felipe Anderson, ele foi contratado para ser um jogador mais decisivo. É que ele está abaixo do que ele pode entregar. E não é um jogador de sair driblando, mas de dar assistência, de fazer gol, ou não. Ele está abaixo do que ele pode entregar. Isso é um fato. Eu acho. Não, ele está. Tecnicamente, ele está. Ele joga muito mais do que ele está jogando no Palmeiras. Mas eu acho que dá para a cobrança vir na próxima temporada. Eu acho que essa coisa da gente achar o torcedor e a expectativa é realmente muito alta de que o jogador alto nível na Europa, ele tem que chegar aqui e permanecer um alto nível, eu acho que não é bem por aí. E ninguém está querendo rotular e dizer assim, ah, ele não serve. Não, não é isso. Dizendo assim que eu vejo que ele tem potencial para jogar mais no Palmeiras. Isso pode acontecer, ainda às vezes demora. Ele tem potencial para estar jogando na Europa, se ele quisesse. Eu acho que esse é o diferencial, porque ao contrário de outros jogadores que vêm para o Brasil, tem sempre um senão, né? Ou é a idade, ou é a questão física. O caso dele é excepcional. Ele escolheu estar aqui, inclusive, segundo ele próprio, um investimento em possibilidade de seleção brasileira e não ter entregado isso até agora. Quero acreditar que é só uma questão de tempo para adaptação, porque potencial ele tem. Agora, em um momento, essa cobrança vai chegar. E eu não estou vendo também evolução. Aquela coisa de um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mesmo no melhor momento do Palmeiras, ele não era propriamente protagonista, ele não era nem co-protagonista. O Rafael Veiga, por exemplo, também não é um jogador de sair driblando, mas o Veiga teve momentos muito mais importantes nessa amostragem recente do Palmeiras bem do que o Felipe Anderson. É óbvio que o Eugênio disse que tem razão. Ah, ele não é um cara que vai sair driblando. Mas ele pode aparecer, por exemplo, guardadas as proporções e diferenças de características, como um Alan Patrick aparece no Inter, como um Ganso aparece no Fluminense, como um Garro aparece no Corinthians. Não pode? Não sei se é exatamente a característica dele. Não, eu estou dizendo. Eu acho que passa muito pelas expectativas criadas, assim. A minha expectativa dele não é de ser um jogador do nível do Ganso, da característica do Ganso. Eu acho ele diferente. Eu também acho diferente. Um outro jeito de jogar. Um jogador que, em outra, lá na Láser, a maior parte do tempo jogava pelo outro lado do campo, jogava mais pela direita. Ele está jogando pela esquerda agora. O Caio Paulista, então ele não tem nem com quem dialogar. Primeiro, que a prioridade é jogar a bola para o lado direito. Depois, quando chega do lado esquerdo, o Caio Paulista errou quase tudo o que tentou. É difícil ele construir alguma coisa. Se você espera que ele seja pela esquerda ou que o Estevam é do outro lado, tanto que depois entra o Dudu. Por quê? O Dudu é o jogador do drible. É outra característica. Não está bem, não vive um grande momento, talvez não fique no Palmeiras, não sei. Mas é um jogador que vai para um contra um. O Felipe Peterson não é isso. É um jogador mais cerebral, mais de pensar, de um passe, de uma infiltração. É isso que eu estou falando. E eu acho que o time todo do Palmeiras caiu nesses últimos jogos. Porque quando vinha bem, estava tudo muito bom. Aí, ganhou do Juventude, mas levou três gols. Foi cinco a três. Aí todo mundo já, opa. Aí empatou com o Fortaleza. Aí todo mundo no time está na vitrine. Está todo mundo questionando. É o próprio Estevam. Cadê o Estevam? Quando eu citei o Alan Patrick, o Ganso, outros jogadores, eu estou dizendo assim, de participar mais do jogo, de ser mais efetivo. Mas o Alan Patrick também tem momentos e momentos, né? Ele não participa o jogo inteiro, não. É claro que ele tem sido muito decisivo quando ele consegue participar. É, mas ele não é constante, 90 minutos participando assim, de forma decisiva. Mas ele, quase todo jogo, ele tem uma bola que é decisiva. Isso que está faltando no Felipe Anderson. Mas essa bola no Palmeiras é do Estevam, não é dele? É. É que o Estevam, ele cria, né? Muito essa situação, né? É um time trabalhado para procurar o Estevam para que ele resolva. E é um lado só para dois caras, né? Se você dá o lado direito para o Estevam, você não pode dar o lado direito para o Felipe Anderson. A gente tem o Abel Ferreira falando sobre o Felipe Anderson? Não. Não? Ah, então não é sobre o Felipe Anderson, mas é falando sobre o jogo. Do jeito que ele estava ontem, é melhor ele não falar do Felipe Anderson. Vai dar nomes aos bois. Vamos acompanhar. O Abel. A maior parte das vezes ganhou. Nessa aí, o Abel tem razão. Pô, faz três dias aqui a gente estava falando que o Palmeiras era favorito contra o Botafogo porque tinha tempo. E quando tinha tempo, atuava bem, atuava mais inteiro. Acho que isso não pode ter mudado por causa de um resultado num derby, né? Aí a gente também está indo muito ao sabor, ao sabor do vento. O problema não é esse. Inclusive, o jogo ontem começa com o Palmeiras mais intenso, porque também mais inteiro que o Corinthians. Então, eu não relaciono uma coisa com a outra, não. Ao contrário. Eu acho que muito do que o Palmeiras conseguiu até aqui foi justamente por isso. Por ter mais tempo que os outros. E nessa tabela aí, o menos de tempo que você tem ainda é muito mais do que o tempo médio do que qualquer time no Brasil tem. O Palmeiras tem aproveitado bem. Eu não faço essa relação direta entre uma coisa e outra, não. E respondendo o que está na tela, o Palmeiras se complicou na briga pelo título. Não digo que se complicou. Vai depender do que aconteceu hoje entre Botafogo e Vasco. Se o Botafogo ganhar, é óbvio que fica mais difícil. Mas ainda está na briga. Mesmo que o Botafogo ganhe, mas fica difícil. Faltariam seis rodadas, 18 pontos em jogo. Para uma distância de seis. Possível é. É mais difícil do que se tivesse vencido. Óbvio. É que o Botafogo ainda não deu nenhum sinalzinho ali, né? De que vai vacilar, enfim. Acho que deu. O time empatou com o Criciúma. Não, então, lá mais atrás, né? Porque, por exemplo, assim, quando o Palmeiras entra já nessa zona de, entre aspas, secar o Botafogo, ele vai lá e ganha do Bragantino num jogo que estava super nada. Nada, exatamente. E aí é esse 1 a 0. Então, eu digo que quando parece realmente ali, o Botafogo, ele busca. Ali tem a questão de ainda existir um confronto direto entre eles. Isso. Então, se a distância está em três pontos, esse confronto direto pode deixar as coisas mais próximas, né? É ganhar o jogo que seria uma espécie de final para empatar e aí você vai para o critério de desempate. É outra coisa. Quando você deixa abrir seis pontos, não adianta você ganhar aquele jogo. Tem que torcer para ele perder um outro. Fica mais difícil. Mas impossível não é. Impossível não é. Vamos ver o que acontece. Hoje, por exemplo, é um jogo, é um clássico. Claro que o Botafogo é muito mais forte que o Vasco, mas esse tipo do Vasco às vezes tira da cartola uns resultados inesperados. Tanto que ele está lá em nono lugar no campeonato, que é muito acima do que se imaginava. Então, é jogo, é clássico. No clássico sempre a rivalidade aperta. Então, tudo pode acontecer. É que aconteceu ontem, né? Mesmo que o Botafogo vença hoje, aconteceu ontem, mesmo que o Botafogo vença hoje, não está acabado o campeonato. Não. Mas é mais difícil para o Palmeiras. A vida do Botafogo fica melhor, né, Mário? Porque se eu sou o Botafogo, eu jogo para fazer gordura. Quanto mais gordura tiver em relação a esse confronto de morte aí com o Palmeiras, até porque é um confronto que envolve se vai fazer antes da Libertadores, se vai fazer depois, né? É melhor fazer a gordurinha. E o Botafogo sabe disso hoje. O Botafogo entra em campo hoje sabendo disso, sabendo o que tem que fazer. Então, é muito importante para o Botafogo essa vida. E vocês sabem quais são os próximos jogos de Palmeiras e Botafogo, tirando de hoje Botafogo e Vasco? Quais são os próximos? Botafogo e Cuiabá na próxima rodada. Palmeiras e Grêmio. Ou seja, se o Botafogo abre seis pontos hoje, ele tem, não é garantido, mas ele tem uma grande chance de manter esses seis pontos na próxima rodada, porque ele pega o Cuiabá já lá embaixo, na zona do embaixamento, jogando muito mal o Cuiabá. Desde que ele não bobeia com o Cuiabá, como bobeou contra o Criciúma. Sem contar que tem o Palmeiras e Grêmio. Então, se eu fosse palmeirense, eu estaria com o secador ligado lá no talo hoje. O ideal para o Palmeiras seria receber o Botafogo já nessa condição de tirar pontos naquela partida, né? Pelo menos três pontos. Quer dizer, no máximo três pontos atrás. Pelo menos não. No máximo. No máximo. O Grêmio pode ser fiel da balança aí, porque é adversário dos dois, né? É do Botafogo também? Eu não me lembro. Do Palmeiras é próximo jogo. Palmeiras e Grêmio. Próximo jogo. É, o Botafogo joga por essa gordura. E hoje ele sabe que tem condições palpáveis, porque ele já sabe o resultado do Palmeiras. Porque você, ontem uma coisa que o Abel pontuou e pontuou muito bem sobre a eficiência do ataque do Palmeiras, ele já passou por isso, né? Nessa temporada, ainda quando eu dividi as atenções de ser o time que mais finaliza e tá entre os piores no aproveitamento. E o Abel tem um ponto, porque a gente não vê isso no Botafogo, né? A gente vê números ofensivos contra o Corinthians de ações no ataque, 63%. Finalizações 17% e no alvo 4%. Você vai mexendo ali no gol esperado, chances criadas e chances perdidas. E ali, esse é um ponto, né? Nos últimos quatro jogos de 61 finalizações, 22 no alvo, um aproveitamento muito baixo. Que é o que contrasta com o Botafogo. O Botafogo aproveita muito as oportunidades que ele cria, porque são, além de serem oportunidades quase que claras, porque é um jogo muito agressivo do Botafogo, os jogadores de frente, da qualidade de Igor, da qualidade, enfim, de Luiz Henrique, de vários jogadores, o Botafogo, de fato, aproveita muito mais essas oportunidades. Então, é isso. Um jogo muito ruim ali, difícil contra o Bragantino. Num determinado momento, o Botafogo consegue o 1x0. Então, além disso, acho que do que o trabalho do Palmeiras, um trabalho muito intenso, muito forte, de muita confiança, porque o Abel está há muito tempo conhecedor já de competição, de campeonato brasileiro, do seu grupo, do seu elenco, o que o Arthur Jorge não tem esse tempo todo no Botafogo. E essa é uma questão curiosa. Porque, Mari, veja bem, né? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores e já tinha caído da Copa do Brasil. E ele volta para o Brasileirão voando. Sim. Qual é o foco? Ganhar o Brasileirão, ganhar o Brasileirão, ganhar o Brasileirão. Vem, goleia, goleia, goleia. De repente, o time murcha. Não sei se aconteceu alguma coisa interna, porque são três jogos já no Palmeiras abaixo da competitividade que ele vinha mostrando antes. Não sei se é um relaxamento, justamente assim... Ah, tem nove jogos, tem nove dias de um jogo até o outro, porque ele tinha jogado com o Fortaleza no sábado passado, agora só jogou na segunda. Não sei se, de repente, sabe, relaxa um pouco, não está naquele dia, naquela... O time que joga duas vezes por semana, o calendário é muito apertado, não é indicado que seja assim. Só que acho que relaxou demais o calendário do Palmeiras. Semana cheia virou rotina, né? Semana cheia, semana cheia, semana cheia. Então, de repente, não está naquela adrenalina diária. Ah, o próximo jogo é quarta-feira. Não sei se passa por... Por isso que chama a atenção a fala do Abel ontem, né? Sobre fome dos jogadores. Eu estou imaginando que talvez possa ter havido um distensionamento, sabe, do foco nessa reta final de temporada. O foco é só o brasileiro? Então, o foco é só o brasileiro. Mas quando você tem uma distância muito grande de um jogo para o outro, você não está todo dia ali na cobrança, na pressão, na intensidade, você passa ali dois, três dias, ah, eu joguei em sábado, só vou voltar a jogar na outra segunda. Então tem dois, três dias ali que você não está na mesma pegada. Não sei se é isso, estou tentando aqui imaginar... O Palmeiras está procrastinando. Procrastinando. Estou tentando imaginar se ali houve algum relaxamento do Palmeiras em relação a esse calendário que ficou muito folgado, fora do padrão do futebol brasileiro hoje em dia. E outra coisa que é muito curiosa, trouxemos números ali na tela, o Abel falou sobre falta de eficiência. Vocês sabem qual é o melhor ataque do campeonato? É o do Palmeiras. É o do Palmeiras. 53 gols e o Botafogo... Não, o Flamengo tem 50 e o Botafogo tem 49. Ele concentra muito... Ainda é o melhor ataque que você falou. Recentemente teve goleadas contra Cuiabá, contra Juventude. É, Juventude fez 5. Mas essa coisa de ter que criar muito para fazer gol, isso não é uma novidade no Palmeiras. A novidade é o setor defensivo estar sofrendo, como a gente mostrou aqui. E isso é o ponto fora da curva. O Palmeiras do ano, o Eugênio trazia aqui os números. É isso aí, o Palmeiras sempre teve que chutar muito para fazer gol. Agora atrás é que está chamando a atenção. Aí mudou da água para o vinho. Era um time que tinha uma média muito baixa e nos últimos jogos a média é altíssima. Passa de dois gols sofridos por partido. Então acho que é isso que o Abel vai trabalhar nos próximos dias, que também serão muitos. Ele continua tendo muitos dias. Próximo jogo quando que é com o Grêmio? Sexta-feira, dia 8. É agora, não é tanto dia. Dá para... Dá para a semana. A semana começou ontem, ele vai jogar só no fim. É muito mais tempo do que a média do futebol brasileiro. Ah, mas hoje é terça? É, mas foram nove dias. Ele vai jogar sexta, professor. Terça, quarta, quinta, sexta. Tem tantos dias, não? É o menor período da tabela que a gente mostrou aí. Ah, então talvez arrume. Eu acho que vai ter cobrança, eu acho que vai ter exigência. A partir de hoje o ambiente é um ambiente de acender a luz de alerta. Não estava aceso, claro que estava ali, bom, campeonato, não pode deixar de desgarrar. Mas o empate com o Fortaleza e a derrota para o Corinthians são resultados que acendem. Opa, a coisa saiu do rumo. Tem que retomar esse rumo. Começa, claro, por torcer contra o Botafogo mais tarde. Mas antes disso, o Palmeiras precisa se organizar para não continuar tomando a quantidade de gols que tem tomado, que para ele é fora do padrão. Repito, nos seis jogos anteriores levou um gol. E foi um gol de falta daqueles que o Hulk tira do nada. Aí, de repente, em três jogos seguidos leva sete, alguma coisa aconteceu. Um ponto dos últimos seis disputados para quem quer título é para ligar a luz amarela, independente do adversário. Não estou nem contando essa questão que mexe com a cidade, especificamente de São Paulo, a coisa do derby, que mexe do outro lado também positivamente. Fora isso, é um ponto e seis nos dois últimos jogos. É pouco.